No tag de volta aí galera, mais um vídeo sobre o caso do Neymar agora pra vocês Então manos, Najla fala porque deu aquela surra no Neymar Então vamos ver o que que foi, vocês souberam aí que teve as declarações Pra quem não sabe eu vou dar uma recapitulada aí Que ela fez novas declarações e revelações inclusive sobre a surra que ela deu no Neymar Então vamos lá Então, a Najla volta à delegacia e faz novas revelações E explica porque que ela bateu no Neymar, né Então, a Najla Trindade no polêmico vídeo com o Neymar Ela voltou então a prestar o depoimento e no caso envolvendo a denúncia do estupro contra o Neymar E explicou o motivo pelo qual surge batendo no jogador A Najla que subitamente se tornou um dos assuntos mais comentados na imprensa brasileira Inclusive estrangeira Após acionar a justiça contra o jogador da seleção brasileira, o Neymar A quem acusa de estupro e violência física Voltou a prestar depoimento sobre o caso e relatou incredulidade quanto à acusação do atacante Recentemente a delegacia de defesa da mulher de Zotamaro Onde a denúncia contra o Neymar foi impetrada Optou pelo não indiciamento do atleta Ex-namorado da Bruna Marquezine E a decisão foi acompanhada pelo Ministério Público Que não significa de maneira enfática que as investigações terminaram Então, caso novas provas apareçam Como por exemplo o famoso tablet do vídeo Pode então ressurgir mais coisas sobre o inquérito Então agora pela primeira vez Em depoimento à polícia realizado nesta terça-feira Ela disse que a surra que aparece dando o Neymar Foi numa pequena gravação que vazou na imprensa Na imprensa e aconteceu por causa de uma explosão E que ao ter ciência de que o atacante não sofreria punição da justiça Ela mesmo optou por fazer justiça Então, ou seja Ela pensou Pô, não vai acontecer nada Ele fez mal pra mim numa noite anterior Eu vou dar uma surra nele Porque justiça eu faço com minhas próprias mãos Foi isso aí que ela falou, tá ligado? Tipo, não, justiça eu vou fazer Cara, ela falou isso Que ela ia fazer a própria justiça Ela falou Foi uma explosão ali Porque no fundo eu sabia que não haveria justiça para ele Uma questão de honra também Falei Cara, não vai ter justiça Mas vou fazer a minha Afirmou Nájila Que após a repercussão do caso Acabou se mudando pra São Paulo E voltou a morar com a família Na Bahia, né? Se mudou de São Paulo pra Bahia Nájila afirma ter sido sim estuprada E o depoimento de Nájila foi prestado No 11º Distrito Policial de São Paulo E a modelo foi convocada Para prestar esclarecimento Sobre o suposto arrombamento Em seu apartamento em São Paulo Ocasião, inclusive, no qual o tablet Supostamente com o vídeo comprometedor Teria sido roubado Em relação ao arquivamento da denúncia Pela Delegacia da Defesa da Mulher Nájila disse achar normal Porque a palavra dele vale mais do que a dela E é o caso de um jogador E ela ser só uma pessoa humilde Que é muito mais fácil Arquivar o caso Que iria atrás da verdade Como eu já tinha dito isso No vídeo anterior Mas, cara É muita cara de pau, né, véi? E ainda ela me fala assim Ah, eu ia fazer a justiça Com as minhas mãos mesmo Porque eu sabia Que a justiça não ia funcionar Cara, me fala isso Em rede nacional Sabe? Ela confronta Ela tá afrontando Afrontando Todos Todos Justiça Polícia Pessoal Do condomínio que ela morava Do apartamento Imprensa É todo mundo, cara Então, velho Ela vai acabar se ferrando Pelas próprias palavras E o advogado é mais porra louca que ela Então Os dois aí vão acabar perdendo esse caso E pode acontecer coisas piores ainda Cara, ela queria fazer justiça Com as próprias mãos, cara Queria bater Foi lá e bate Agora ela Falou Não, eu fiz justiça com as minhas próprias mãos Ela foi lá e falou, velho Na cara de pau Não é que eu queria fazer a justiça Porque a justiça não ia Não ia valer Não ia funcionar, né? Pro caso dela Mas Fazer o que, né, cara? E a justiça vai fazer o que agora? Vai arquivar o caso E é capaz de Ainda Caber um processo nela Por falar que a justiça não funciona, né? Mas, beleza Galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder outros vídeos Beleza? Vamos continuar trazendo bastante conteúdo de notícia aqui Principalmente do caso do Neymar Até o final Porque a gente comenta Opa, e te fala tudo Comenta tudo E você vai estar Sempre por dentro Beleza? Mano Valeu, um abraço Deixa o like Se inscreve Falou Fui Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho